oiê pessoal sejam bem-vindos à polilândia eu sou a poli e hoje nós estamos aqui ó esse fundo já é conhecido hein nós estamos aqui no safe the bees vamos continuar vamos ver quais abelhas vamos resgatar hoje eu vou ficar nesta aqui então olha só tá ficando bonito nossa colmeia né eu vou aproveitar que eu já tô aqui vou coletar essas gotas de mel né porque não dá pra bobear aqui não será que com esse mel nós já conseguimos resgatar alguma bom por via das dúvidas foram todas eu vou coletar mais uma mochila né pra gente não ficar por aí no meio do caminho cadê nosso drone nosso drone também está aqui para nos ajudar agora porque agora a gente é chique agora a gente tem drone tá achando que bom agora vamos gente a gente arrisca bom a gente só precisa então de mel por aí né pra voltar a gente volta no automático vamos lá vamos lá olha nossa super abelhinha vamos lá pensa muito não subiu na abelhinha e vambora vixe pior que eu não sei para onde que eu ai vou pressa aqui então ai 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 morangos já vejo morangos mertilos talvez morangos sei que eu tô vendo olha só gente essas ilhas são muito bonitinhas vamos ficando por aqui para olha que lindo bom por aqui ela não está vamos dando uma passeada aqui olha que lindo muito linda vamos vamos entrar aqui agora vamos resgatar ela e já prepara para pegar o mel ali fala ó teletransportar para ele em 20 segundos então a gente tem 20 opa 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 caiu nenhum não então nós temos lá 20 e alguns segundos para opa caiu sim para voltar é muito rápido né deixa eu ver deixa eu ver ae que linda que que nós vamos fazer vamos pegar outra mochila de mel para a gente poder bom vamos nos aventurar vamos arriscar hoje a gente está passeando hein estamos gastando ai eu quero ir naquela ali se eu vou chegar não sei mas eu quero ir lá nossa é muito longe ai é do lado da do lado assim né da de coelho que a gente já foi nossa olha aquela ali que longe a gente vai ter que trabalhar muito tava achando que eu já tava com muito mel tô achando que eu já tô com pouco mel nossa é muito longe gente eu vou gastar todo meu dinheiro bom se eu chegar você chegar tá bom né se a gente conseguir chegar já tá valendo dura ficar no meio do caminho sem sem chegar sem pegar e sem ter nada olha que lindo rico dinheirinho me espera vamos subir aqui vamos subir socorro não sei se eu vou se eu fico se eu fico eu sei que não vou gente como é que entra aqui vamos passar nessa gelatina aqui é uma gelatina olha que lindo olha só de dor gente estava bom até ter um parco né vamos fazer o parco é tranquilo não é tem piores mas olha olha gente onde eu entrei ah que susto olha as outras ilhas aquilo ali tá longe hein bola do barco a do arco-íris ali eu acho que a gente ainda não foi aqui também tem essa essa é nossa olha aquela e essa aqui que lindo olha outro código vamos testar então olha os ursinhos gente muito lindo e agora a gente vai fazer o que? vamos resgatar a nossa amiga coletar essa coisa agora a gente tá precisando porque gastão né gente ai que agora a gente gastou legal tá lindas 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 e agora não tem muito o que fazer né gente é coletar pólen ai vou me arriscar aqui então ai meu dinheiro vamos estrear ele vamos estrear ele então bora lá se aventurar então porque eu não sei nem pra onde que eu vou bom então eu só vou reta aqui a gente não faço a mínima ideia do que seja ali não não desvia não vai vai reta hein filha não olha nem pro lado só vai levantar a voa aqui porque tá muito baixo ainda não consigo ver o que é uma floresta me parece bom depois que você faz uma quantidade razoável assim acho que mil mil de mel é legal você consegue depois manter né que você tem que fazer mais para a gente mas não tô vendo a abelha aqui não tá escondida ó tem alguém aqui vamos testar outro código e aí 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 pega tudo e não se esqueça se inscreva no canal comenta compartilha e até o próximo vídeo e aí e aí e aí e aí e aí